TV Menorá apresenta Janela do Céu Inicia na TV Menorá, um programa com entrevistas Janela do Céu Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu Que o Senhor esteja abençoando a sua vida É muito importante que nós possamos abrir o nosso coração nesse momento Que está começando o nosso programa Para que o Senhor venha a fluir toda a sua vontade Todos os dias nós temos muitas programações aqui na TV Menorá Onde você está sempre atualizado com as palavras de Cristo Com os louvores, com testemunhos E todos nós precisamos estar sempre atentos ao falar do Espírito A tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações Porque o Senhor precisa edificar a nossa vida Nós precisamos desenvolver a nossa salvação Precisamos estar sempre ligados a Cristo, a sua palavra E estarmos em comunhão com os nossos irmãos E o programa Janela do Céu tem como objetivo Levar testemunhos de vida, experiências que irmãos tiveram com Cristo Para que nós possamos nos identificar Ver o fluir do Espírito Ver como o Senhor atua na vida de cada irmão E isso também nos fortalece Porque nós vemos o agir do Senhor Na vida de muitos irmãos Em todo o corpo de Cristo E para iniciarmos esse programa Eu queria abrir com os irmãos em João no capítulo 8 No versículo 32 João capítulo 8 verso 32 Que diz assim E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Amém? Então essas são as palavras de Cristo Nos dizendo Nos ensinando Que nós precisamos adquirir a verdade Porque ela vai nos tirar do engano E a verdade está na Bíblia Está no Senhor E a convidada de hoje É a nossa irmã Nilce Terezinha Raque Aqui de Cachoeira do Sul Rio Grande do Sul Que vai contar um pouco para nós Das suas experiências Ela está Iniciando A sua caminhada com o Senhor Mas tem Um testemunho muito forte De como o Senhor trouxe Ela e a sua família Como o Senhor Resgatou ela Então nós queremos saber Irmã Nilce Como que foi Esse momento Que o Senhor Oportunizou a ti E a tua família A estar junto dele Tudo bem? Tudo bem Boa noite Irmãos Bom Nosso chamado Foi assim Bem Bem como diz assim Não é pelo amor Sim Pela dor Nós fomos pela dor Meu esposo Logo que a gente casou Há 10 anos atrás 11 anos atrás Depois que eu tive O meu filho E eu descobri Que ele Se envolveu Com companhias Erradas E aí Começou a usar Uma droga Que segundo O mundo Segundo os médicos Não Depois que tu entra Não tem volta A droga Chamada crack E dali a gente começou Uma luta Uma luta A gente se separou Ficamos dois anos separados Ele fez um tratamento Aí voltou Do tratamento Bem Aí voltamos Ao casamento Aí ele Fazia uns dois anos Que ele estava limpo Mas o inimigo É realmente E a gente não conhecia O senhor E aí A gente bem Ele trabalhando Eu trabalhando Uma noite Estou em casa Esperando ele Que ele estava Num torneio Que ele trabalha Na sociedade Rio Branco Estava num torneio Debocha E eu estava inquieta Em casa Assim Inquieta Já o senhor Né E eu inquieta Assim Esperando Tanto que Quando ele chegou Daquele jeito Eu estava no portão Não sei fazendo o que Me trouxeram ele Assim Ele foi se testar De novo Né Foi usar a droga De novo Foi o caminho Que o senhor achou Para nos Nos chamar mesmo Né Foi usar a droga De novo E essa Eles já estavam Esperando ele Com essa droga Um inimigo dele Né Que continha Uma substância Para cavalo Né E Chegou em casa Assim Muito Bateram nele Né Assim O que eu fiquei Sabendo Que essa droga Deixou ele Tão Transtornado A partir do momento Que ele usou Que ele começou A agredir as pessoas Sabe E acabaram Que agrediram ele E tal E aí ele chegou Em casa E disse Vamos para o hospital E eu disse Eu vou te largar Eu disse para ele Ele no banho Eu disse Eu vou te largar Eu Aqui termina Nosso casamento Ele Eu estou mal Eu digo Eu não quero saber Tu foi procurar Eu não Porque eu não tinha O conhecimento Eu não sabia Que era o caminho Que o senhor Estava usando Para nós Eu não te quero mais Eu vou te largar Então vamos para o hospital Eu vou te levar Tu está mal Ele estava realmente Ele estava mal Não eu não vou Ele ficou três dias Em casa Quer dizer que ele não morreu Porque realmente foi Uma obra do senhor Hoje eu sei que foi E no dia do aniversário dele Chegou um casal Que não era para ter ido Nossos afiliados E a minha filhada chegou Foi no quarto E disse assim Vamos levar ele para o hospital Eu disse Mas eu estou convidando Faz três dias Ele não quer Eu cheguei no hospital Cheguei no quarto Chico vamos Ele disse Vamos Eu estou morrendo Eu digo Basta Ele pediu para ir Daí chegamos no hospital Aí internaram Ele e começou Deu uma parada Respiratória Chamaram os doutores Aí já não deixaram Nós ficar Onde ele estava Junto ali Porque até então Ele ia morrer Aí eu fui para casa Desesperada E assustada Mas ao mesmo tempo Eu pensava assim Porque a gente Quando não tem Cristo No coração A gente é cruel Muito cruel Eu pensava assim Bom se morrer O que eu vou fazer Ele procurou com as mãos dele Assim que eu pensava Aí no outro dia de manhã Me aquetei Assim fui para o hospital Aí cheguei lá Já tinha Ele passou a noite Muito mal Muito mal Às três da manhã Ele quase morreu Uma enfermeira amiga Falou Olha Tu esposo quase morreu Às três da manhã A gente teve que reanimar ele Chamaram o doutor André Porque o rim dele Os dois estavam parando E aí O doutor André Fez um exame Me disse Olha Eu vou levar ele Para a hemodiálise Por descarrego de consciência Mas essa substância Que ele usou Aí à madrugada Fizeram um exame De sangue nele Tudo né Essa substância Que ele ingeriu Realmente não tem volta Sinto muito Eu vou fazer o que eu posso Pelo teu marido Mas Essa substância Está no sangue dele E tal E o doutor Se deu Uma parada Respiratória Nele Se der outra Antes de chegar Na hemodiálise Te peço Desculpa né Nilce Eu estou fazendo O que eu posso Pelo teu marido E como Deus Assim Trabalhou realmente Com nós Estava eu E um irmão dele Daí E Aí prepararam ele Para levar Para a hemodiálise Na saída Da hemodiálise Deu uma parada Na saída Assim Voltaram Com ele Aí Conseguiram Amenizar Aquela situação Aí foram Para a hemodiálise Quando o doutor Estava preparando ele Para a hemodiálise Deu outra Porque o doutor Disse que se desse Uma parada Ele não ia Jesus mostrou Para mim Quem é poderoso E estava Acho que a mãe Da irmã Grace E a irmã Vera Estavam lá E elas Diziam E elas Presenciaram Quando o doutor Disse que não Não tinha E ela disse Para mim Fé irmão Que quem está Dizendo isso É um homem Jesus não está Dizendo isso Teu marido Não vai morrer E eu Ai meu Deus Eu vim falar De Jesus Eu estou nessa Situação As pessoas Vem encher A minha cabeça E foi Para a hemodiálise E aí o doutor André disse Agora tu vai Para casa Qualquer coisa Eu te chamo E eu disse Não eu quero Ficar aqui Ele não Tu vai Para casa Fica em casa Não tenho O que tu fazer Aqui E aí ele Deu um determinado Horário Para o Chico Aí foi eu E o irmão dele A gente ficou sentado Na frente do hospital E o irmão dele Que nos apresentou Cristo E o irmão dele Ó Nilce Vamos orar Vamos pedir Vamos pedir Para Deus Vamos pedir Para Cristo Ele é poderoso Ele disse Ai Nandi Eu não tenho condições Não tu tem sim O único que pode ajudar O meu irmão É ele Alguma vez Você já Recebeu alguém Falando de Jesus Como é que era O teu coração Com relação a Deus Tu cria Não cria Era indiferente Nunca imaginou Que Deus pudesse Fazer uma obra Ai irmã Sinceramente Assim ó Eu era tão dura Que eu acreditava No espiritismo Eu acreditava Eu não era frequente Eu não ia Mas eu acreditava Tinha um medo Assim nossa Saravá então Fui Algumas vezes sim Mas aí eu vi Que não Não era Mas fui sim Mas assim Como é que eu vou te dizer A gente sempre É incrédula Até acontecer Até A gente ser provado Até ser provado E a doença Do meu esposo A cura A libertação Assim foi Foi Cristo Na minha frente Dizendo Viu O que eu posso fazer Porque aos olhos Humanos Não tinha Mesmo E aí a gente Começou a orar A orar Cheguei em casa Tinha uns irmãos Da igreja Na minha casa Que eu nunca tinha visto Invadiram a minha sala Estava todo mundo lá Todo mundo orando E aí eu entrei O irmão Lídio Já é meu conhecido E o irmão Marcelo E eles foram me apresentando Olha esse aqui é o irmão tal Esse aqui é o irmão tal Esse aqui é o irmão tal A gente veio fazer uma oração Não sei o que Não sei o que Tá Eu disse Nossa Invadiram a minha casa E eu já fiquei assim Não gostei Vamos dizer na verdade E aí Tá Fizemos a oração E tudo Dez horas da manhã Eu voltei no hospital Digo Sempre me tirando Sempre me tirando Das esperanças Porque essa substância Não queria sair Do sangue do Chico Não queria sair Ele tava mal mesmo Ele perdia por dia Cinco a seis quilos Sabe Ele chegou a pesar Quarenta e nove quilos Né E sempre assim E no quarto dele Tinham cinco pacientes Né E começaram Hoje Hoje eu Eu conto assim Com alegria Mas como eu sofri Naquele momento Começaram todos A morrer na nossa frente Sabe Eu dizia Nossa Botaram Meu marido num quarto Que já tá em fase terminal Né O que que eu pensava Eu não sabia E as irmãs sempre lá E os irmãos sempre lá E foi indo E eu digo Mas eu não queria vir na igreja Não Eu não queria Foi muito dura mesmo Digo Ah O que que eu vou fazer em igreja Né Eu trabalho Tenho meu salário Tenho minha casinha Tô numa boa Tomo minha cervejinha Final de semana Que é o que a gente pensa É o que a gente pensa Eu digo pra mim Tá bom Ele fez isso aí Foi com as pernas dele Não foi com a minha Eu pensava sim Irmãs E os dias foram passando Dentro daquele hospital E eu fui vendo coisas assim Que só por Cristo mesmo Né Ele mostra pra gente Ele Nossa Às vezes eu fecho meus olhos Eu fico imaginando assim Tudo que eu vi lá E aí Chegou uma tarde assim O doutor André Disse Nilce O Gilmar vai passar por uma cirurgia Porque o rim não Nenhum dos dois rins Estão correspondendo Já chegou a 92% Com 23% Com 23% Um paciente morre O doutor falou Eu não sei como é que o Gilmar Tá aqui ainda Eu vou ser bem sincera Pra ti Eu disse Ai doutor Eu também nem sei O que que eu tô fazendo aqui Eu dizia pro doutor Porque ele procurou isso Foi com as mãos dele O doutor André Dizia Não pensa assim Ele é teu marido Mas eu não quero saber Como é que ele ia transformar A minha vida de novo No inferno Era o que eu pensava E eu dizia pra ele Eu xingava bastante Ele lá dentro do hospital Porque a gente fica assim O inimigo toca bastante Na gente Eu tinha uma ira Eu tinha uma coisa assim De estar lá dentro De eu estar passando Por aquilo ali Perdi meu emprego Aí começou Começou Né Tá Tudo bem E aí Vamos fazer uma cirurgia Pra pôr o catétero permanente Que o Gilmar não tinha Volta Conseguiu passar Conseguiram eliminar Aquela substância No sangue dele Né O doutor Conseguiu eliminar Aquela substância Só que ele iria Fazer pra sempre A hemodiális Porque os rins Não estavam funcionando E as irmãs Sempre Lá no quarto Com nós De manhã Aí de tarde E aí Foi pra cirurgia E as irmãzinhas juntas Sempre dizendo pra mim Fé, irmã Fé E eu sempre pensava assim Que fé Eu por mim Nem tô, né Que horror Que horror Tá Botou o catétero Permanente E aí Foi pra primeira Sessão de hemodiális Depois do catétero E o doutor Dizia Tá indo Tá indo Tá indo Vamos ver Tá indo Tá indo E passaram-se os dias Um dia o doutor André Chegou no quarto E disse assim Jumar Vamos pros exames Eu já tinha vindo na igreja Daí Aí conseguiram me convencer Conseguiram Vamos na igreja Vamos Eu fumava e bebia bastante Eu cheguei aqui na igreja Com uma dor de cabeça Quando eu entrei na porta ali A minha cabeça começou assim Uma dor E eu dizia pra irmã Que me trouxe A nossa cunhada Sônia Eu não aguento Eu não tô conseguindo ouvir O que o irmão tá falando De tanta dor Aí a irmã pediu Pro irmão Sérgio Fazer uma oração Pra mim Me apresentaram Pro irmão Sérgio Que o irmão Sérgio Conhece o meu marido De muitos anos Ah, essa é a esposa do Chiquinho E tal O irmão Bah, olha Vamos orar por ele E vai dar tudo certo E tal E botou a mão na minha cabeça E orou Pela dor de cabeça Que eu estava sentindo E eu acho que pela causa também Que tava me causando A dor de cabeça Era o cigarro, né Mas Por incrível que pareça Depois daquela oração Nunca mais eu botei o cigarro na boca Nunca mais Nunca mais Fumei Nunca mais Faz um ano e dois meses Que a gente conhece A vida de Cristo Um ano e dois meses Que eu não fumo Um ano e dois meses Que eu não boto Nada de álcool na minha boca Nada, nada, nada Só a palavra de Deus mesmo Entra Pela nossa Deus sabe, né Os seus arranjos Como ir trabalhando É verdade E porque Pra tu ver assim Foi tudo tão bem arranjado Por ele Porque se não fosse Ter acontecido tudo isso Eu não ia estar Com ele hoje Porque a gente ia se separar Nosso casamento Tava uma coisa Insuportável Esses dias eu tava até falando Pra ele Nossa, tava tudo isso Eu digo, tava Eu não suportava Entrar dentro de casa E te olhar E aí teve que acontecer Tudo isso Porque Cristo Tava chamando nós mesmo Só que a gente Não ouve no amor Infelizmente foi na dor E aí voltando ao hospital E aí o doutor André Chegou no quarto Um dia Disse assim E deu um soluço Um soluço do Chico Um soluço Só que ele não conseguia Falar Ele ficou dias Com aquele soluço E outra coisa Assim O Chico foi um paciente Que desde a primeira vez Que ele entrou no HCB Era paciente Pra UTI E nunca teve vaga Pra ele Todos os dias A UTI lotada Não tinha Jesus curou ele Na minha frente Num quarto normal Junto com os outros Que até vieram a falecer Também na minha frente E num quarto normal Assim Ele era um paciente O tempo todo Pra UTI E o doutor André Chegou No quarto E disse assim Gilmar Vamos fazer uns exames Agora Tem que fazer uns exames E tal Foi No outro dia O doutor André De novo Vamos repetir Esses exames Gilmar E ali o Chico Já tava comendo Já tava Urinando normal E tal E as hermosinhas Sempre lá Pessoal sempre lá E aí eu digo Ué Por que será que o doutor Tá pedindo tanto exame Assim né Aí o doutor Chegou no quarto E disse assim Gente O que eu vou falar Pra vocês Eu não sei A ciência não explica Sinceramente Né De que foi doutor O Gilmar Tu vai tirar o catétero Teu rim tá 100% Eu já fiz dois exames Né Que eram os exames Que ele entrava no quarto E dizia Vamos Gilmar Porque eu acho que ele não Tava acreditando né Já tá 100% Mas eu não vou te largar Hoje ainda Vamos tirar o catétero Porque hemodialis Tu não precisa mais Olha só Que benção né Hemodialis Tu não precisa mais E eu sentada Tava sentada Eu fiquei E ia me amolecendo Tudo assim Parecia que tinha alguém Perto de mim Dizendo assim ó Tu duvidou Porque eu duvidei o tempo todo O tempo todo Tu duvidou né Tu tá vendo Do que eu sou capaz Tu viu Naquela mesma tarde Naquela mesma tarde Naquela tarde em que ele falou isso Tinha um senhor No quarto Que também era conhecido dele De muitos anos né O senhor também com problema De rim Aquele quarto era só rim né E eu conversando E eu conversando com a filha dele E ela olhou E começou a chamar o pai Morreu o senhor né E aquilo assim Ia me dando assim Eu vendo a dor Daquela filha E eu pensando Eu fui livre Dessa dor né Eu não Eu não tô passando Por isso E ali mesmo Já foi Eu já fui Percebendo assim Que existia amor ainda Que tinha alguma coisa Atrapalhando a gente Sabe Que tinha alguma coisa Muito forte junto da gente Né Que aquilo tinha que Que sair de perto de nós Era muito forte realmente Mas olha Esse Eu não Eu não acreditava assim Que pudesse existir o bem O mal Existe sim Porque tem uma coisa muito Não podia ser olhada em casa Não podia ser olhada Era uma coisa terrível E aí Tá Morreu esses senhores E aí voltou O doutor André Da tardezinha E aí Gilmar Foi pra outro exame Ele não se contentou né Deu um Um vidro pro Gilmar Ele disse assim Tu orina Né Aí E vamos Vamos fazer outro exame Vamos bater um raio-x Vamos fazer outro exame Ele não queria largar Eu acho que ele não tava né Acreditava Que tinha Feito uma obra Porque não tem explicação racional né Mas Deus Ele faz Completo Ele faz E aí Tá O Chico levantou Normal né Vamos fazer então Né Esse exame Aí se der tudo normal Amanhã tu vai pra casa né Eu te digo Graças a Deus Que eu não aguento mais Tá aqui Tudo normal Seis horas da manhã Ele voltou no quarto né E só Gilmar Não Não tento Só espero o horário Pra mim Poder assinar Não sei o que Não sei o que Pra tia E durante seis meses Ele dizia Tu vem de 15 em 15 dias Aqui né Com quem diz VAC né Porque não tinha Irmãs Não tinha as enfermeiras Que ficaram com ele no quarto O doutor André O doutor Rui Né O pessoal assim Que acompanhou de perto Não O Chico Foi um caso De mil Foi um Né E o doutor André Diz que ele curou E hoje Não foi Claro A gente né Eu Ai Gilmar Eu consegui Eu consegui Não Não foi ele que conseguiu Foi Cristo que conseguiu E através dali Não E já ia até se aposentar né Já estavam Que não ia Não tinha como voltar Ao trabalho né Já ia até se aposentar E Depois que a gente passou por tudo Isso assim O nosso casamento Claro Jesus teve que Algumas coisas Ele tá botando ainda Né Mas a gente nem pensa mais Tudo que a gente pensa agora É juntos É juntos né Vamos fazer Vamos fazer juntos Vamos fazer Vamos fazer juntos E uma droga Que segundo Bom quem ouve falar Sabe né Que depois que entra Então tem aquele ditado né Só por Deus E é verdade irmãs Só por Deus O Chico teve em clínicas Quantas clínicas Ele foi internado Médico nenhum Conseguiu Tirar essa droga dele né E era um usuário assim Olha Já tava no Como diz a doutora Fernanda No ter Que tem o primeiro Segundo e o terceiro né Eu não conheço essa droga Irmã Mas eu fiquei Experiente né Tem o primeiro Segundo e o terceiro O Chico já tava no terceiro Né Não tinha mais Ele esperava o que? Esperava A morte Né Porque é onde Algo muito especial Aconteceu com ele Dentro do hospital Que ele ainda não Ele ainda não tá preparado Pra falar Porque ele saiu Tão preparado Pra Cristo Mais do que eu Eu porque eu até Demorei a me batizar Uns três meses Eu acho Ele saiu do hospital Numa Numa cesta No domingo Ele se batizou E começou a vir no culto E começou a se consagrar E sabe Começou a largar Aquelas pessoas Demão Assim Os amigos não A gente não tem né As parcerias né Que só davam Um assobio assim Eu não entendia Que ele assobio né Eu vou ali fumar um cigarro Ele dizia pra mim Eu bê Tá então vai Né O inimigo ele E era assim Que ele tava tirando Meu marido de casa Tirando ele como pai Como esposo E ele também teve Uma experiência muito forte Dentro do hospital Que foi o dia Que o doutor E até então ele não sabia A gente não falava nada Perto dele assim Sobre que o doutor Tava dando hora Tava dando dia Que não tinha como E tal Porque ele já tinha Uma tuberculose De anos atrás Então aquela substância Era pra ter parado tudo Era pra ter matado Quando o doutor Quando o doutor disse assim Assinou um termo de responsabilidade Pro meu filho Entrar na Hemodiáris Pra ele ver o filho Pela última vez E eu não falei isso Pro meu filho Eu só disse assim Vamos filho Tu imagina uma mãe Sai do hospital Com papel E o tempo Eu não podia chorar Eu tinha que ficar firme Pra chegar no meu filho E dizer assim Vamos lá no hospital Pra te ver o pai Quer te ver E quando ele viu o Antônio Que aí ele caiu em si Que aí ele disse Bom agora Eu sei que eu vou morrer Eu dizia Não Tu não vai morrer Calma Mas lá no fundo Eu sabia Que não estava normal As pessoas estavam me dizendo Que não estava As doutoras Enferteam uma enfermeira Que passava a noite Cuidando assim Porque realmente Foi bem grave mesmo E o Antônio entrou Quando ele viu o Antônio Eu acho que é ali Ali Deus operou De uma tal maneira Que eu digo uma coisa Pra vocês assim Pra vocês E pra todos Quando eu dou Esse testemunho Porque esse testemunho Até não é meu É do meu esposo Mas eu vi com os meus olhos Foi através disso Que aconteceu com ele Que hoje Eu tenho outra vida Eu tenho outras histórias Eu tenho outra família Eu tenho outros convívios Né Deus tinha outros planos Né Bem diferente dos meus Bem diferente O mundo tem Cada um tem seus planos O mundo traça planos Né Expectativas Mas Deus Ele fez uma reviravolta E enquanto a irmã Compartilhava aqui Eu ficava pensando Como Deus é misericordioso Né Como Deus Tem o amor Porque só Deus Pra nos livrar Retirar Né Dessa dificuldade Desses sofrimentos E através De todas essas doenças De toda essa dificuldade Ainda Deus Restaurar casamento Deus Vai colocando Todas as coisas Na ordem Né Então Nós vamos fazer Um breve intervalo Comercial Nós já voltamos Porque com certeza Há muitas experiências Aí E coisas que o Senhor Já trabalhou Na vida da nossa irmã Fique conosco Janela do céu